Olha o Jonão, passear moleque, vamos passear cara Muito bem, o vídeo de hoje vai ser o seguinte Como eu ainda não peguei, primeiro oi né, tem delicadeza já começa falando Eu não peguei ainda a chave do meu novo apartamento E tive que entregar a chave do apartamento antigo Então qual que é o resumo, eu tô aqui com meus pais no carro E a gente não tem pra onde ir Então só pra vocês não ficarem sem vídeo hoje O que eu imaginei, porque não passear com o Joni na rua aqui né No bairro, então a maior dificuldade é achar um lugar seguro Pra estacionar o carro e sair com ele Então melhor que você deixar ele sem vídeo né não Não é tipo Ó Daí é uma bocada só pra cá É Olha o tamanho dele Ele fica doido Jonão, você quer ir lá? Quer ir lá moleque? Tá, então vamos lá moleque Deixa eu botar ele na coleirinha Eu não mostrei pra vocês né, mas eu tenho essa cadeirinha do Joni ó Que daí sempre quando eu vou sair com ele, ele não fica no meu colo aqui que é meio inseguro né Daí ele fica nessa cadeirinha Ah aproveitar que vocês estão aqui, deixa eu perguntar Aquele, sabe aquele som do celular do pintor Bruno? Sim Sim Não é da novena de vocês aquilo lá não? Não Então era coisa da minha cabeça mesmo Ó Peraí Essa música aqui ó É E qual foi desse papo aí? É Caralho Essa música Eu não consigo achar essa música aqui ó Pra mostrar pra vocês direito qual que é Mas ó Ouve ó É E qual foi desse papo aí? É Caralho Essa música Nossa é muito pequena Não consigo Ah então pronto Então matou aqui Não tem nada a ver com você essa música Não Não conheço não Então tá Eu que tava louco da cabeça Se tivesse alguma coisa com a ver eu teria conhecido Nós vamos precisar Mesmo ouvindo essa Então tá É loucura da minha cabeça então Qual que é o som da novena de vocês então? Aquela subiu Que tinha um outro celular da sua mãe Não Então subiu que faz Não Não Esse é o da chamada Mas tem uma música que eu achava que era o som Qual que é o som da novena então que vocês ouvem? O Padre Zezinho O Padre Zezinho Ah O Luan tinha razão O Luan é editor Ele falou Não Só pode ser do Padre Zezinho Isso aí Luan Você tem completamente toda a razão É do Padre Zezinho E depois entra a oração com o Padre Alex O Padre Alex Onde? Vambora então Ó John não protegido O cachorro tá lá ainda Olha lá John Filma lá Eu nem vou lá não Vai que esse cachorro é bravo Cagão Vamos lá John Aqui ó Aqui ó Na calçada moleque Vem Pronto Vai mijar Olha lá Ele sempre tem que marcar território Ele tem que marcar né Não tem jeito Vai Johnny Vai pegar esse terreno pra você aí Marca esse território então Ok Bom Estamos aqui né Na rua Que estranho né Mas o negócio de daily vlog Como que o Lira consegue fazer uns bagulho desse né E sai falando na maior naturalidade Sendo que mano Pelo amor de Deus A vida é um perigo A rua é um perigo galera Porque aqui não tem ninguém né Então eu fico até tranquilo pra falar E pra apontar a câmera pra cima assim Tá ligado Então o negócio vai ser o seguinte né Essa semana vai ser até um pouco conturbada Porque não sei nem se eu vou conseguir Ter o meu setup arrumado lá Lá no novo apartamento né Meus pais trouxeram uma nova E aí essa mesa Ó Lá vai ele Arrumar amigo Já entendeu né Já entendeu né A situação né Mano Vamos combinar o seguinte Cara Só não faz cocô Porque eu não trouxe a sacolinha hein Mano Pra tirar Xixi tudo bem Evapora Cocô que não vai rolar hein Mano Ó Mais um O engraçado É que ele não tem nem mais Ele não tem mais reservatório de xixi Mano Tipo ele já esgotou tudo Aí ele só levanta a perninha e não sai nada Quer ver ó Não tinha nada Ih olha lá Momento íntimo Só pra registrar aqui Só pra registrar aqui né Tem eu falei Falei John não Não vai cagar que eu não trouxe sacola Tem lá no carro Tem lá no carro Então vamos lá buscar Inclusive ó Você que tem cachorro E sai com o seu cachorro na rua E ele faz cocô Você tem que pegar Porque senão ó Não vamos deixar ninguém pisar Exatamente Exatamente Porque senão os caras vêm e pisam E psss Você já caiu não Minha mãe já caiu Ô merda na rua Tá vendo E eu falei John não me vai cagar Não tem jeito Cachorro parece que não entende O que a gente fala Tem aí? Tem aí Ah tá Então vambora Minha mãe quer vir ver Minha mãe gosta de ler placas Que que foi? É a mesma coisa Aí ó Recolha sujeira Recolha sujeira Recolha sujeira do seu cão É isso É isso Recolha sujeira do seu cão Tô virgulado hoje hein Descobri qual que é Qual que é o significado De virgulado É quem usa Nike Porque parece uma vírgula Ok? Eu tô gostando de passar informações Do vídeo de hoje Já que não tem muito pra falar Onde vocês descobriram Que a música da novena Na verdade não era novena E o significado de virgulado Pra mais informações Já já eu volto aqui Tá até mais indo o Johnny Perto do mundo né Porque as vezes Quando eu mostro ele pra vocês Lá dentro do quarto Nem parece que ele é tão pequeno Mas olha isso Olha Olha aqui ó Olha que pequenininho Esse moleque Eu tenho até um pouco de medo De trazer ele pra rua Por causa disso Que o Johnny é tipo É um micróbio Perto da civilização Olha lá Chega Johnão De fingir que tá mijando E não tá Vem Tudo bem? Oi Olha o amiguinho Johnão Olha o amiguinho Ele morde? Não Aí Johnão Amigo cara Que bonitinho É que eu tenho medo Do meu cachorro Ficar meio estressado Ele que não conhece muito cachorro Sabe que ele fica mais bonitinho Assim do que muito peludinho Eu também acho Eu sempre toso ele assim Pequenininho Muito peludinho Muito bonitinho Mais engraçadinho Eu prefiro ele assim Mais pequenininho também Fica mais compacto É bonitinho Que ele fica Olha lá Marcando território Um beijo pra senhora Tchau Boa tarde Fazendo amizades com a senhora Eu adoro a senhora E aí pai Pisaram? Não Pronto Johnão É isso Cadê? Aqui? Pronto Aí E depois Oi Oh! Oh! Deixa eu ver as perninhas aqui. Vamos subir de ou não? Chega de brincadeira. Hum, acho que ele tá querendo uma água, hein? Tem água lá no carro? Hum, acho que não. Vambora, meu moleque, que tá escurecendo. E a gente vai ser assaltado em breve. Ô, louco, vira essa boca pra lá. Não, essa rua tem bastante segurança também, ó. E o Johnny? Ele não é segurança? Ah! O Johnny é segurança. Ele até ajuda a me assaltar. Ele só dá o alarme. Ele vai virar amigo do bandido, assim. É. Vai, moleque. Ele vai cagar de novo? Como é que é isso? Não é nada. Pegue ele no colo, senão ele não sobe isso aqui. É. Bom, deixa eu já ir embora, porque agora já foi. Passeamos, né, Johnny? Chega, né, moleque? É. Então é isso. Hoje, sete horas da noite, mais ou menos, o dono lá vai entregar a chave pra gente. Já tá quase na hora. Então vamos indo pra lá já pra tentar organizar as coisas, né? Tirar as coisas do apartamento, levar lá. Ah, tem coisa, hein? Tem, não tem? Tem muita coisa. O cara do carreto vem só amanhã, então as coisas pesadas vão... Isso. Metade pra esse apartamento, metade pro outro, né, que eu falei pra vocês. Olha isso. Muito obrigado pra quem assistiu até aqui. Um beijo e tia! Tchau, tchau.